Olha, aqui na Alemanha, veículos da Avenida João XXIII, está acontecendo o Festival Gol. Gol completão com preço pra lá de especial pra você, que sempre sonhou em ter um Gol na garagem, né? Agora dá pra você ter esse carrão, viu? O Fábio, nosso consultor de vendas, já está aqui ao meu lado pra falar sobre isso. Diz aí, Fábio. Isso mesmo, olha só. Você que esperou a oportunidade de comprar o seu Gol, a hora chegou. Você já vai sair de Volkswagen zero. Olha só que notícia maravilhosa. Gol completão por apenas R$ 32,990. Eu disse R$ 32,990. Você que está em casa, que tem uma pequena entrada, olha só uma condição especial. As primeiras 12 parcelas desse Gol vai ficar por apenas R$ 9,90. Olha só, vai comprar o Gol, vai dar uma pequena entrada e pagar as 12 primeiras parcelas de R$ 9,90. E não para por aí. Tem condições especiais hoje pra linha Rock in Rio. Começou esse grande festival. Várias unidades aqui, estamos esperando por você. Então, você que também não tem entrada, não tem nada pra dar de entrada, a Volkswagen está financiando o Gol em 60 vezes sem entrada, com condições, taxas especiais. Você que esperou a grande oportunidade, ela chegou. O Festival Gol começou nessa quinta-feira, sucesso total, loja lotada. Então, vai até o sábado, quinta, sexta e sábado. Sábado, plantão especial, até as 14 horas, esperando por você. Poucas unidades, então vem correndo pra Alemanha Veículos da João 23, pra sair já aqui de golzão zerado, viu? Tá certo, Fábio. Obrigada. Então, vem. Tá sonhando em ter esse carro, ó? Vem, vem pra cá, Alemanha Veículos da Avenida João 23. Tchau, tchau.